Jesus, tudo que nós somos, nós te entregamos, ajuda-nos nessa hora, por favor Senhor, abra o nosso coração para receber a tua palavra, abra o nosso coração para receber a tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus que nada, nada atrapalhe o poder da tua palavra nessa hora, nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos pelos dízimos, nós te louvamos pela administração deles, nós te pedimos Senhor, derrama mesmo, como o Senhor já tem feito, derrama capacidade, habilidade, talento, criatividade e dom, para que esse recurso seja gerido da melhor forma possível, que glorifique o teu nome, que exalte a Jesus, por favor Senhor, nos ajude a nos entregar mais e mais, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, 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 meus irmãos. Antes da gente entrar na palavra, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42, enquanto você vai abrindo, Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu queria te informar que o nosso pastorzão, nosso pastor Robson, foi até Marataízes ministrar e provavelmente essa hora já deve estar voltando, vai estar num casamento, à tarde, acredito que do irmão João, se eu não me engano, e à noite, nosso pastorzão vai estar aqui, amém, amém ou não amém? Aleluia. Já abriu a sua Bíblia aí? Atos, capítulo 2, verso de 42 a 47, diz assim a palavra do Senhor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam, unânimes, no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia, de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, sabe irmãos, ler esse texto, é enxergar um norte, ler esse texto, é encontrar o nosso algo, verdadeiramente ler esse texto, eu não sei o que se passa no seu coração, quando você lê esse texto, mas se existe, uma igreja, da qual a gente olha e fala assim, é isso, essa igreja é a igreja de Atos 2, uma igreja tão pungente, tão, tão vibrante, uma igreja tão, tão poderosa, sobre essa manhã, o Espírito Santo colocou no meu coração, parece que ele fez uma pergunta, ao meu coração, e ele, ele falou, olha, qual é a igreja que você sonha, eu falei para Deus um monte de coisa, aí parece que com aquela, voz mansa, a igreja que Deus sonha para nós, qual é a igreja que Deus sonha para nós, qual é a igreja que Deus planeja, o livro de Atos é maravilhoso, sabe, eu tive já algumas oportunidades, de poder pregar, e eu, confesso aos irmãos, que eu não sei porque Deus não me deixa sair do livro de Atos, talvez seja porque, os atos do Espírito Santo se confundem exatamente com os atos da igreja, e nós vivemos, no tempo, na dispensação do Espírito Santo nesses dias, e o Espírito quer, ah, o Espírito quer contar conosco, uau, isso, isso era para te arrancar um amém bem alto, bem, bem efusivo assim, você não está entendendo irmão, o que eu estou falando com você, eu estou querendo dizer para você, que Deus está contando conosco, aleluia, aleluia, isso não é uma frase de efeito, não, não é, isso não é fruto de empolgação, isso não é fruto de impulsividade, isso é a realidade da palavra de Deus, aleluia, diz o texto que, o capítulo 2, começa dizendo com a descida do Espírito Santo, eu sei que você já conhece, Jesus, ele ressuscitou e se apresentou vivo com muitas, diz o texto de Lucas, o capítulo 1, que com provas infalíveis, inegáveis, ele começou a ensinar a respeito do reino de Deus, e das coisas de Deus, e ele disse para aquele povo, olha, fiquem em Jerusalém, àquela altura, eram cerca de 120 irmãos, segundo o capítulo 1, versículo 15, 120 irmãos perseverando em oração, 120 irmãos se dedicando, aguardando a promessa, e Jesus vira para eles e fala assim, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam, revestidos do poder do Espírito Santo, e eles perseveraram, e eles perseveraram, e eles perseveraram, e oração, até o momento que, que o capítulo 2, começa dizendo assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como repartidas de fogo, pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, estavam atônitos, admiravam te dizendo, vende porventura, não são galileus, todos os que estão falando, tanto os judeus, quanto prosélitos, cretenses, arábios, como ouvindo, falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos perguntavam, o que isso quer dizer, então Pedro se levantou, com os onze, erguendo a voz, advertiu nestes termos, e Pedro prega um sermão poderoso, cheio do Espírito Santo, sabe, eu acredito meus irmãos, que nós já fomos revestidos, com o poder do Espírito Santo, eu acredito nisso, ah, eu acredito, eu acredito, que você não será cheio, você já está cheio do Espírito Santo, eu acredito, e nada, nada, absolutamente nada, pode acontecer, na igreja de Jesus Cristo, sem o revestimento, do Espírito Santo, nada pode ser feito, sem a presença, do Espírito Santo, são tentativas frustradas, são, são, são capacidades, que vão ser subdesenvolvidas, são projetos, que talvez, não vão conseguir andar, por quê? porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada, na verdade, Jesus disse isso, vocês são a videira, vocês são os ramos, mas a videira sou eu, vocês são os ramos, mas a videira sou eu, aquele que está em mim, esse consegue dar muito fruto, você está comigo? Diga amém, está comigo? Diga amém, irmão, não se dispersa não, permanecei em mim, é o que diz o texto, se vocês tiverem coragem, de permanecer em mim, vocês vão dar muito fruto, é o que diz o texto de João, João 15, para ser mais exato, existe um detalhe, nesse texto, às vezes, nós temos, o desejo de ver, a obra de Deus acontecendo, nós temos o desejo, de ver a manifestação, quantos tem desejo, de ver a manifestação, do Espírito Santo? Aleluia, tenho certeza disso, te perguntei, por didática, mas eu tenho certeza, você está aqui, você veio, mas existem coisas no texto, de atos 2, que nós precisamos, voltar a praticar, não que nós, não temos praticado, não é isso, preste atenção no texto, o verso 42, a primeira palavra, que diz é, e, perseveravam, ou perseveraram, um segredo, talvez, o grande segredo, da nossa vida, você está comigo irmão, diga amém, amém ou não amém, o grande segredo, da nossa vida, não é simplesmente, desejar, em ver a manifestação, do Espírito Santo, o grande segredo, da nossa vida, não é só, desejar, em participar, da obra de Deus, o grande segredo, talvez, para nós, não seja, a nossa capacidade, habilidade, dedicada, completamente, a obra de Deus, talvez, o segredo, para nós, seja, perseverança, muitas pessoas, começam, poucas, terminam, certa vez, eu aprendi, de um grande homem, de Deus, na verdade, é um amigo, não deixa de ser, grande homem, de Deus, certa vez, a gente, estava conversando, e ele, disse o seguinte, a nossa vida, na grande maioria, das vezes, não é contada, da maneira, que a gente, começa, mas, a nossa vida, é levada, em consideração, a partir, da maneira, que a gente, termina, porquê? Porquê, pastor? É porque, exige de nós, perseverança, Deus, Deus, requer de nós, perseverança, aquele, que perseverar, até o fim, darei a coroa, da? Eu sei que você sabe, fala comigo, darei a coroa, da? A coroa, da vida, você já parou, para pensar, que Jesus, no evangelho de João, vira e fala assim, no capítulo 8, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus não diz, eu sou, eu sou a linha, de chegada, você está comigo, diga amém, Jesus não diz, que ele é a linha, de chegada, Jesus diz, que ele é o alfa, e que é o ômega, também, ele é o começo, e o fim, mas ele também, é o caminho, porquê, que Deus, é o caminho, irmão? Já parou, para pensar nisso? É porque, a nossa vida, é transformada, não quando a gente chega, mas quando a gente, decide perseverar, você está aqui, diga amém, não é quando a gente, chega, não é quando a promessa, se cumpre, é quando a gente, não enxerga, absolutamente nada, e decide caminhar, porque a gente, não anda, por aquilo que a gente, vê, a gente anda, por aquilo que a gente, crê e sabe, e perseveravam, irmão, muitas pessoas, desanimam, muitas pessoas, oscilam, muitas pessoas, param, muitas pessoas, não completam a carreira, o apóstolo Paulo, diz assim, olha, eu, eu combati, o bom combate, eu guardei a fé, eu acabei, de correr a carreira, talvez, a maior manifestação, do Espírito, o poder, que Deus tem, para liberar, sobre nós, como igreja de Cristo, como segunda igreja, batista de Jardim Carioca, o poder, de verem vidas, sendo transformadas, salvas, libertas, curadas, talvez, o segredo, o grande segredo, de nós, vermos, os nossos familiares, assentados, nos nossos lados, do nosso lado, nessa cadeirinha vermelha, bonita, colchoada, talvez, o grande segredo, para esse batistério, se encher de gente, ah, irmão, vai dando glória a Deus, aí, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, isso tem que te empolgar, isso tem que te empolgar, irmão, isso tem que te motivar, isso tem que ser, uma injeção de adrenalina, dentro de você, que te deixa, elétrico, porque eu sonho, irmão, ah, como eu sonho, na verdade, eu sonho, há 20 anos, em ver os meus pais, entrando no batistério, e quando o ministro, fala assim, você, você reconhece, Jesus, como seu único, suficiente salvador, perseverança, quem você gostaria de ver aqui dentro, irmão? Porque o texto diz assim, eles perseveravam, eu queria te dar uma injeção de ânimo, nessa manhã, eu queria te dar uma injeção de fé, nessa manhã, eu queria, no poder do Espírito mesmo, irmão, não é na força do braço não, é no poder do Espírito Santo, soprar dentro do seu coração, perseverança, perseverança, existem tantos irmãos, que as vezes estão desanimados, estão abatidos, a gente precisa trazê-los para perto, o que você acha disso? a gente precisa dar uma ligada, e falar, olha, o culto está sendo uma bênção, vem junto, chegou a hora da gente perseverar, não desistir, não desistir, não desistir o que pastor? e perseveravam no que pastor? vai, perseveravam na doutrina, dos apóstolos, essa igreja que conseguia perseverar, no atos 1, ele dizia que, que eles perseveravam em oração, eles, eles eram perseverantes, apesar das perseguições, apesar da violência, apesar da, da, do ambiente hostil, eles perseveravam, perseveravam em que? na doutrina dos apóstolos, qual é a doutrina dos apóstolos irmãos? se existe uma coisa que nós, para a glória de Deus, para a glória de Deus, nós temos aprendido, tanto com o nosso pastor, não é verdade? a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, irmão, ontem eu tive a oportunidade, de falar para um grupo de jovens, na verdade foi uma, foi um grupo de, de jovens e adolescentes, da igreja presbiteriana, da região, e eu tive a oportunidade, de falar isso para eles, sabe? hoje em dia, existem pessoas, que estão comprando ideias, de tanta gente, que não tem nada a ver com Deus, irmão, eu tive, eu tive a oportunidade, de falar, de trabalhar com, com um rapaz, o rapaz, um cara crente, um menino de Deus, um cara fantástico, só que ele começou, a entrar numa, numa teologia de coach, em umas coisas de coach, sabe? e aí eu estou trabalhando, eu estava trabalhando, com aquele camarada, dois anos e meio, três anos, e falando, cara olha, lê a bíblia, você precisa ler a bíblia, lê a bíblia e tal, e eu peguei, cara não saia do lugar, e não andava, e a gente estava ali, semeando, daqui a pouco, ele chegou para mim, todo empolgado, virou para mim, todo empolgado, e ele falou, que ele estava acordando, quatro e cinquenta e nove, da manhã, preste atenção irmão, quatro e cinquenta e nove, da manhã, para assistir, um camarada, que tinha, que tinha domínio, das esferas, falei, irmão, você está, você está lendo a bíblia irmão? rapaz, mas o cara é bom, mas você está lendo a bíblia, mas quanto é que custa, o curso dele não, o curso dele custa, um iphone, treze, novo, doze mil reais, tem gente que paga, tem gente que paga, o cara acorda, quatro e cinquenta e nove, da manhã, para assistir um cara falar, que domina as esferas, mas ele não consegue, perseverar na doutrina, dos apóstolos? em que você tem, dedicado o seu tempo, irmão? porque, se nós queremos ver, o agir de Deus poderoso, nós precisamos, dedicar a nossa vida, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, na palavra de Deus, preste atenção, numa coisa, a nossa EBD, esse ano já está acabando, nós temos mais, duas aulas, mas ano que vem, nós vamos voltar, com o currículo, que assim, foi, foi projetado, pelos pastores, de uma maneira assim, poderosa, 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 eu queria te incentivar, irmão, separa um tempo, da sua vida, para vir estudar, a palavra de Deus, você precisa, perseverar na palavra de Deus, sabe porquê irmão? porque a gente tem que parar, de ser, um galpão de manutenção, para se tornar, num galpão, que vai enviar exército, como assim pastor? é, porque a palavra de Deus, ela é preventiva, e correntiva, só que as vezes, a gente espera, as coisas acontecerem, na nossa vida, para depois, se voltar, para a palavra de Deus, e aí, a gente tem que dar manutenção, eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, presta atenção nisso irmão, eles perseveravam, tanto, 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 na doutrina dos apóstolos, que quando, lá no, capítulo 5, 6, de atos dos apóstolos, Ananisa e Safira, vieram trazer, uma oferta, e eles retiveram, parte do lucro, a própria mentira, matou eles, de tanta palavra de Deus, de tanta firmeza, que eles tinham em Deus, de tanta, de tanta graça, de tanta unção, que tinha ali, eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e perseveravam, na comunhão, meu Deus do céu, o que que é comunhão irmão, deixa eu te, deixa eu te dizer, o que não é comunhão, o que não é comunhão, comunhão, não é, quando a gente se encontra, uma vez por semana, aqui dentro, comunhão, não é, quando, as vezes, a gente, marca, para comer um churrasco, na casa do outro, e vai embora, o que que é comunhão, comunhão, são laços, entranháveis, de afetividade, de elo, de vida, na vida, comunhão, comunhão, comunhão com o corpo, irmão, você está aqui, diga amém, eles perseveravam, na comunhão, muitas vezes, as nossas relações, são perturbadas, as nossas relações, são, colocadas em xeque, muitas vezes, a nossa vida, é abalada, deixa eu te dizer, uma coisa irmão, Jesus disse, que no mundo, nós teríamos aflições, isso significa, dizer, que nós vamos ter problemas, inclusive problemas, uns com os outros, o que o texto está dizendo, é que eles não deixavam, que esses problemas, atrapalhassem, a comunhão, que eles tinham, eles perseveravam, na comunhão, eu sei que é difícil, dizer glória a Deus, e aleluia para isso, porque isso, depende de abrir mão, da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, mas se existe uma coisa, que essa igreja perseverava, ela perseverava, na comunhão, ela perseverava, na comunhão, o que está te impedindo, de ter comunhão, com seus irmãos, o que tem nos impedido, de ter comunhão, com mais gente, vida na vida, ah irmão, eu me lembro, de uma música, do Azaf Borba, eu sei que você conhece, é tão bacana, é tão bacana, que quando eu falo assim, eu lembrei de uma música, do Azaf Borba, a Gabi faz assim, não vou te botar na furada, fica tranquilo, diz, o próprio Azaf, diz isso, ele estava em um lugar, quantos conhecem, Azaf Borba aqui, Azaf Borba, é aquele que canta, Deus é fiel, só para te adorar, e fazer teu nome grande, é um grande ministro, um pastor, da nossa geração, um homem de Deus, e ele foi uma vez, no retiro, com um amigo, e os filhos dele, começaram a discutir, com os filhos do amigo dele, de maneira que eles, eles chegaram às vias de fato, sabe aquelas coisas de criança, dando tapa aí, e eles foram separar, e eles chegaram lá, e Azaf chegou, com o menino, com o amigo dele, e falou, pô, mas o seu filho bateu no meu filho, aí o amigo dele, não, foi o seu filho, que bateu no meu filho, e começou aquela coisa toda, e eles, chegaram numa situação, tão complicada, mas tão complicada, que eles, que Azaf pegou as coisas, botou a mala, dentro do carro, e foi embora, quando ele ligou o carro, para andar, ele ouviu o Espírito Santo, falando assim, olha, foi pago, um alto preço, foi pago, um alto preço, e ele virou, para aquele irmão, desceu do carro, chorando, e falou, irmão, me perdoa, porque eu sei, que foi pago, um alto preço, para que eu pudesse, ser um com você, e aí nasceu, aquela música assim, Sei que foi pago, um alto preço, para que contigo, eu fosse o meu irmão, quando Jesus, canta essa música, vai, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos, aleluia, Lutando o bom combate do Senhor, Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, canta, vai, irmão, e rompendo as barreiras, pelo amor, e na força do Espírito Santo, que pagaremos, o preço de ser, um só coração, no Senhor, e por mais, que as trevas, militem, e nos tentem, separar, com os nossos, olhos em Cristo, unidos, irem, perseveravam, na comunhão, aleluia, chegou a hora, se queremos ver, a manifestação, do Espírito Santo, se queremos ver, o poder de Deus, sendo derramado, sobre nós, nós precisamos, perseverar, na comunhão, não existe, como ser igreja, sozinho, irmão, não tem como, ser igreja, dentro de casa, deixa eu te dizer, igreja online, é a maior mentira, de satanás, isso aqui, é uma ferramenta, para quem não pode vir, igreja online, não existe, o que existe, é igreja, de Jesus Cristo, não existe, eu sou igreja, sentado no sofá, da minha casa, e todo mundo reunido, aí, a gente está junto, não, não existe isso, isso é uma mentira, do diabo, não existe, essa de ser igreja, mas não falo com fulano, não me dou com fulano, de tal, não existe, irmão, é preciso, perseverar, na comunhão, está escrito, não sou eu, que estou dizendo não, irmão, pega a tua razão, rasga, joga fora, porque entre ter razão, e ter o irmão, é melhor ter o irmão, perseveravam na comunhão, e no partir do pão, aleluia, passou, isso aqui parece, partir do pão, parece, parece igual, na comunhão, é partir do pão, não, não é não, sabe o que o partir do pão, aqui significa, você lembra da história, dos discípulos, do caminho de Emmaus, você está comigo, diga amém, amém, ou não amém, irmão, estou eletrizado, irmão, estou eletrizado, lembra dos discípulos, do caminho de Emmaus, lembra que eles estavam, desanimados, tristes, abatidos, andando, lá pelo caminho, daqui a pouco, aparece um homem, eles não sabem, quem é o homem, eles não sabem, e aí ele está andando, e ele fala assim, para onde vocês estão indo, aí eles viram, para aquele homem, e falam assim, só você que não sabe, o que está acontecendo, só você que não, não sabe, Jesus, profeta, grande em obras, nós achávamos que ele era o Cristo, morreu, acabou de morrer agora, nós estamos indo embora, a nossa esperança acabou, a nossa vida, a nossa vida acabou, estamos indo embora, aí Jesus continua andando com eles, e aí ele começa a dizer, vocês, não, vocês não entenderam o que ele fez, e Jesus começa a descrever a história todinha, do que estava acontecendo, começa a explicá-lo, diz o texto que eles falam assim, está tarde, fica com a gente, fica com a gente, diz o texto que ele entra, e o texto do Evangelho diz que quando ele parte o pão, você está comigo, diz amém, você está comigo, diz amém, diz o texto que ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, diz o texto que os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram que era a presença de Jesus Cristo ressurreto que estava ali, e diz o texto que eles correram de volta, em direção ao propósito, e voltaram para Jerusalém, para anunciar, nós vimos Jesus Cristo vivo, perseverar no partir do pão, é enxergar Jesus ressurreto na nossa vida, é esperança renovada, esperança renovada, de que pastor? de que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, de que aquilo que ele disse vai se cumprir, de que por mais que a gente não entenda as coisas, a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas ele aparece diante de nós, e parte o pão, os discípulos perseveravam, perseveravam na esperança, partir o pão aqui, é enxergar, que Jesus está vivo, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, quem é? Cristó Samsутств é um preaceletúrgico, mas Deus tem que ser um preaceletúrgico, Deus tem que ser um preaceletúrgico, Deus tem que ser um preaceletúrgico, quando eles partiam o pão eles pareciam que cantavam essa música ah, eles partiam o pão eles viam o pão partindo, eles lembravam ele está vivo ele está vivo, Jesus Cristo está vivo eles perseveravam na esperança ele está vivo Roma está perseguindo a gente, meu Deus está tendo perseguição Roma está querendo matar, a gente está querendo perseguir não interessa, Jesus Cristo está vivo eles perseveravam na esperança o que tem desanimado você? o que tem feito você parar? o que tem feito você estagnar? o que tem te deixado triste e abatido? eu queria que nessa manhã você visse que o pão está sendo partido e que o nosso Senhor está vivo pastor, está muito difícil está muito dolorido eu não estou conseguindo, está difícil mas ele está vivo ele está vivo, Jesus Cristo está vivo ele está vivo enche o seu coração de esperança nessa manhã a sua vida não acabou Jesus Cristo está vivo eles perseveravam na esperança no meio da tribulação partindo o pão e nas orações uma vida de oração é uma vida de intimidade com Deus não é verdade? uma vida de oração pessoas que se dedicam em oração perseveravam em oração em cada alma havia temor e aí parece que é um resultado as coisas vão começando a acontecer muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos tinham tudo em comum algumas pessoas acham que isso aqui é algum tipo de socialismo não é, irmão ah, mas a igreja repartia tudo dividia tudo tem que dividir sabe por que eles dividiam? porque eles acreditavam tanto que Jesus ia voltar a qualquer momento que não fazia sentido ter as coisas dentro do bolso não faz sentido sabe o que é isso aqui? é um convite ao ao desprendimento perseveravam em se desprender em se doar em se entregar 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 o que pastor? irmão falar bonito até papagaio fala não é verdade? eu sei que você sabe disso já mas o texto diz que eles vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos na medida que alguém tinha necessidade como nós temos aprendido isso não é? eu e a nossa casa nós temos aprendido isso uma vida generosa é uma vida que sabe que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento ela não reparte porque ela é boa ela é reparte porque ele é bom aleluia diariamente perseveravam unânimes no templo partindo pão de casa em casa tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus uma vida de adoração uma vida de adoração deixa eu te motivar irmão nessa manhã venha pro templo venha pro templo com uma santa expectativa de que? de adorar a Jesus de erguer as suas mãos de cantar de todo o coração pastor mas eu sou desafinado não liga não não liga não pastor mas eu sou mas eu não sei cantar não sei nem bater palma direito não tem problema não levanta tua mão canta pra Deus adora Jesus adora Jesus se rasga mesmo na presença de Deus louva a Deus louva a Deus porque a gente já teve testemunho aqui de gente que entrou por aquela porta completamente embriagada pelo simples fato de ouvir a igreja adorando a Jesus aleluia não, onde você está tirando isso pastor? sim, aconteceu no congresso de jovens aconteceu no congresso de jovens desse ano entrou por que que veio? porque eu estava passando na rua mas eu ouvi ah diz o texto bíblico que de longe se ouvia os vivos de júbilo do povo de Israel aleluia quando você vier cante com todo seu coração se entregue se rasgue pra Deus sem reservas sem medo e o que que vai acontecer pastor? se a gente perseverar em adoração se a gente perseverar em generosidade se a gente perseverar na esperança de que Cristo está vivo se a gente perseverar na comunhão se a gente perseverar na doutrina dos apóstolos diz o texto que eles começavam a contar com a simpatia de todo o povo sabe qual é o propósito? o propósito é que os vizinhos comecem a ser completamente constrangidos por aquilo que está acontecendo aqui dentro ei irmão dão glória a Deus em nome de Jesus caíam na simpatia de todo o povo e diz o texto que o Senhor de dia em dia ia acrescentando os que iam sendo salvos numa pregação três mil pessoas se convertiam na outra mais cinco o que que você acha da gente perseverar nessas coisas? se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus o pessoal do ministério de louvor pode vir queria orar por você será que você deseja perseverar? vamos orar? levante suas mãos aí pra Deus na verdade eu queria que você fizesse a sua oração mesmo ora aí fala com Deus eu não sei de repente existe um ponto desse da sua vida que você precisa perseverar existe algum lugar que você precisa melhorar na verdade todos nós precisamos de repente você está desanimado triste abatido está sem força está querendo parar espírito santo espírito santo espírito santo obrigado por essa manhã obrigado pela tua palavra Senhor Senhor nos ajude a perseverar nos ajude a perseverar por favor Senhor tira as escamas dos nossos olhos como aqueles discípulos do caminho de maus ajuda-nos a te enxergar ajuda-nos a te ver ajuda-nos a te contemplar Senhor 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 por favor ajuda-nos a perseverar na tua palavra a tua palavra é a verdade ajuda-nos Senhor a perseverar na comunhão nos ajude Senhor a abrir mão daquilo que precisamos abrir mão a pedir perdão a nos reconciliar a caminhar contigo nós somos um Senhor ajuda-nos Senhor dá-nos a tua esperança dá-nos um coração generoso dá-nos um coração que te enxerga a medida que a gente não tenha dificuldade em repartir com os nossos irmãos e repartir com o teu povo ajuda-nos Senhor derrama um rio de generosidade em nosso coração que a gente não deseje mais ter mas se entregar por favor Senhor nos ajude dá-nos a tua graça dá-nos a tua graça ajuda-nos Senhor a rasgar o nosso coração em adoração diante de ti ajuda-nos a cantar o que vivemos e a viver o que cantamos ajuda-nos a cantar o que vivemos e a viver o que cantamos que seja uma vida de adoração rendida a ti ajuda-nos a perseverar nessas coisas enquanto perseveramos Senhor envia pra nós almas 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 pessoas Senhor homens mulheres jovens crianças envia pra nós porque nós queremos transformar a realidade desse lugar no poder do Espírito Santo e pra glória de Jesus pra glória de Jesus que o amor de Deus o nosso Pai a graça bendita e consoladora do Espírito Santo e as doces comunhões as doces comunhões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco agora e até a hora da volta de Cristo e com todo do povo de Deus espalhado pela face da terra em nome de Jesus amém e amém saia cantando